Nesta semana o Rapidinhas vai falar de Deadpool, San Diego Comic Con, Star Wars, Homem-Aranha, Ash vs Evil Dead e, é claro, Esquadrão Suicida. E muito mais. A semana não pode começar sem falar sobre Esquadrão Suicida. Saiu o primeiro trailer. E eu gravei um vídeo com a minha reação. A internet adora esses vídeos de reação. Confira! Rayao Miyazaki, lendário diretor do estúdio Ghibli, anunciou em 2013 que ia se aposentar. Assim como as cinco aposentadorias anunciadas por ele antes, essa também foi pro Beleleu. Miyazaki anunciou que vai dirigir Kemushi no Boru, Boru, a Lagarta, o seu primeiro filme inteirinho em computação gráfica. A notícia é boa, mas nem tanto. A animação vai ter apenas 10 minutos e vai passar exclusivamente no Museu do Estúdio Ghibli em Mitaka, Tóquio. E pode ser que Deadpool assuma um lugar no universo cinematográfico dos X-Men. A Fox planeja expandir esse universo e Ryan Reynolds disse que adoraria participar do provável filme do grupo X-Force. Mas que o personagem tem um grande problema. Ele sempre quebra a quarta parede. Numa explicação simples e rápida, quebrar a quarta parede é quando algum personagem de filme, quadrinhos, teatro, essas coisas, ele fala diretamente com o público. Você tá vendo a história e de repente ele olha pra câmera e conversa com você. Isso é a quebra da quarta parede, coisa que o Deadpool faz muito e que pode não se encaixar nos outros filmes de herói. Estão dizendo por aí que Colin Trevorrow, o diretor de Jurassic World, está em negociação avançada para dirigir o terceiro filme da trilogia Star Wars. Hollywood é isso gente, não importa se o cara é talentoso ou não. O que importa é o lucro que ele consegue entregar nos filmes. Mas também depois do que o George Lucas fez na nova trilogia, qualquer diretor meia boca está valendo. Josh Trank cancelou a pós-produção em 3D do filme Quarteto Fantástico, ou seja, não vai ter versão em 3D. Isso pode influenciar nas bilheterias. Joe Quesada, editor-chefe da Marvel e chefe criativo da Marvel no cinema até 2011, você via o nome dele nos filmes, comentou sobre o novo uniforme do Homem-Aranha no cinema, e eu não vou dizer o que ele comentou porque puta que pariu não tem o que fazer com o uniforme do Homem-Aranha no cinema. O uniforme é icônico, o Homem-Aranha é o Mickey Mouse da Marvel, é aquilo e ponto. Um detalhe aqui, um relevo brilhante ali, mas não tem o que inventar e provavelmente eles não vão inventar nada de novo. Que merda essa notícia, desculpa. Guilherme Del Toro confirmou que vai começar a filmar Pacific Rim 2 ainda neste ano. Ele não falou nada, mas vai ter cajus maiores, mais poderosos, com muito mais dentes. Podem anotar isso. Peter Fatinelli vai fazer o papel de Maxwell Lord na série Supergirl. Maxwell Lord é um maluco que criou a Liga da Justiça da América numa das fases mais divertidas da Liga da Justiça nos quadrinhos e que depois virou vilão. E a deliciosa Laura Van der Voort que fez a Supergirl na série Smallville está em negociação para fazer uma ponta, sem maiores detalhes. O showrunner da série Ash vs Evil Dead, a melhor série de todos os tempos que nem estreou ainda que vai ter dez episódios e a estreia vai ser na noite de Halloween e que traz de volta Bruce Campbell e o seu carismático Ash, que vai ter o primeiro episódio dirigido por Sam Raimi, comentou sobre os Deadites, zumbis demoníacos espirituais do mal que vão surgir na série. O Necronomicon, o livro dos mortos, vai acordar uma série de Deadites e o Ash vai sair à caça deles. Vão ser seres que vão expandir a mitologia de Evil Dead, não necessariamente demônios, mas demônios podem aparecer na série também. E Lucy Lawys, a famosa Xena, aquela da série tosca mais divertida dos anos 90, vai fazer o papel de Kenobi, uma badass motherfucker que quer destruir o Ash, que ela considera ser a fonte de todo o mal. Será que tem alguém mais empolgado com Ash vs Evil Dead do que eu? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Ned Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Ned Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Ned Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Ned Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Os filmes mais baixados via Torrent na semana passada foram Jurassic World. A espiã que sabia de menos, cada um na sua. Sabe a cena de ação em que Tom Cruise está pendurado em um avião que aparece no trailer do filme Missão Impossível Nação Secreta? Pois bem, ele repetiu a cena oito vezes. Tom Cruise ganhou o meu respeito e fez valer o seu salário. E a San Diego Comic Con mostrou. Trailer da série Heroes Reborn, que eu tô cagando pra ela. O Batman triste dos filmes anteriores vai se transformar num Batman puto da vida. Star Wars mostrou um vídeo por trás das câmeras muito foda e que eu pretendo dissecar o mais rápido possível. Zack Snyder chegou na San Diego Comic Con no Batmóvel. Joss Whedon mostrou que o seu próximo projeto é de quadrinhos e é sobre uma heroína ao estilo Batman. Vazaram trailers do Deadpool e Esquadrão Suicida, mas numa qualidade ruim eu não me interessei em ver nenhum dos dois, mas agora já saiu a qualidade boa do Esquadrão Suicida. Vai sair uma trilogia de filmes sobre Warcraft e o trailer mostrado na San Diego Comic Con deixou muita gente confusa. Trailer e pôster novo de X- Apocalipse. E Kevin Smith foi promover seu novo filme Yoga Hosers, mas todo mundo deixou o auditório pra ver Star Wars e ele falou pras moscas. E um monte de painéis promocionais de séries, games e filmes como Game of Thrones, Jogos Vorazes, Call of Duty, Mortal Kombat e um monte de coisa que a gente meio que já se esqueceu. Assim são as notícias do Universo da Cultura Pop. Piscou, passou.